Não tem mais SD, vou ter que dar visão Puxa ele pra direita Puxa ele pra direita Tô tentando segurar ele aqui Vai, mata, mata, mata Sai bomba Sai bomba Olha pra baixo, Reinaldo Vai, vai SD, gente Pra que puxou o cara, Mongoloide? Isso Vai Vai Vai, mata logo Mano, filho da puta, não morre Caralho, ah não, esses caras saem de eu, vão ficar muito puto Pega o takezão Pega o takezão, isso Puxa ele pra direita Puxa ele pra direita Só preenche Só preenche, só preenche full isso, isso Tá morto, tá assado Puxa ele pra direita, puxa ele pra direita Isso, tá assadíssimo Fácil, fácil Tô ralando aqui Tá comendo 3 Comendo 3, comendo 3, comendo 3 Vai, 1, 2, 3 Até o Hiroakin tava deslogado lá Falou Vai, eu entenda Vai dar um XPzinho pra você Vai, vai dar XPzinho pros make Zou ele, zou ele P, anda por cima Massacre, Massacre Massacre porra Tem, vamo pro...